Olá pessoal, daqui a todos o meu vizinho de saldo de 10 anos no vizinho extra e hoje o que é que eu vos trago aqui? A nova placa de captura do Elgato. Um grande obrigado a Elgato que já ajudou o canal há muito tempo. Eles já me enviaram a minha primeira Elgato que foi a HD60 e ela estragou-se e eles voltaram a enviar outra nova que vocês viram em um vídeo recentemente porque ela estragou-se quando eu estava a gravar no Tildown na placa e estava um bocadinho queimada, digamos assim, ok? E ela estragou-se, infelizmente. Bem, eles voltaram a enviar outra e agora saiu a mais recente GameCatcher HD60S. Qual é a diferença? Está melhorado, tem melhores drivers. Pelo que eu percebi agora, posso gravar sem delay porque isto para vocês não interessa, mas para mim é interessante porque não há delay nenhum ao gravar o que existia antes. Melhoraram a qualidade de gravação, o que é melhor para nós youtubers e continuar a gravar a 1080p, 60p. Eu vou só fazer um unboxing simples, nada de mais. E queria dar mesmo um grande especial. Obrigado a Elgato porque estas placas são caras, ok? Estas são coisas caras. Coisas que se calhar eu não comprava se elas não dessem. Mesmo que elas não dessem, se calhar eu não ia comprar por ser um pouco caro. Eu tenho a minha HD60 na mesma. Agora claro que vou passar a usar esta, que é a HD60S, ok? Pessoal melhorada, melhor qualidade, sem delay, etc. Eu acho que isso vai ser mesmo top. É difícil elas agora melhorarem cada vez mais esta placa de captura. Penso que não é uma coisa simples, mas é uma coisa que nos ajuda muito os gameplays, ok? Muito pequenininha, como sempre. Outra diferença desta. Eu até tenho aqui a minha. Eu até me mostrava, mas... Eu até as pedi a mostrar, mas estava a tirar depois... Eu vou ter que tirá-la, não é? Mas pronto. A minha é exatamente igual. Elas são iguais, ok? Eu até fui verificado. Mas elas são iguais. A placazinha é assim, super pequenininha. Agora, o que é que esta tem de bom? A entrada desta USB 3.0, ou seja, muito melhor qualidade, passa muito mais rápido, não tem delay. É instantâneo. Ou seja, fazem lá em stream e gravam instantaneamente. E isso foi a grande bomba desta HD60S, ok? Eles aqui explicam tudo direitinho, como meter e etc. As drives já devem estar todas direitinhas. Eles, claro, como é uma... Isto é uma placa relativamente recente, ok? Vem o cabozinho. Este cabozinho é o quê? O cabo para ligar ao computador, ok? Liga a placa e a USB liga ao computador. Um cabo HDMI, que é para te ligar a placa à televisão. E um autoconso delicado, que eu bem precisava meter ali na minha porta atrás. Por isso, eu para já vou deixar estreitinho, que eu depois vou montar. Vocês não precisam de ver nada eu montar, não é? Porque... Não vale a pena. Ok. Então, eu vou explicar mais ou menos como é que isto funciona. Muita gente tem dúvidas, nem saber como é que grava. E é muito simples mesmo. Vocês, quando jogam Playstation, têm um cabo HDMI da Playstation para a televisão, que é o transmitir a imagem para a televisão, certo? Certo. Agora imaginem que vocês querem gravar. Têm que ter o programa da LH no vosso computador, ok? Depois vão ter, neste momento, o que é muito bom, é que é uma entrada USB 3.0. Ou seja, vocês... Deixa eu meter assim. Vocês conectam aqui. E ela tem uma saída USB 3.0 para o vosso computador. Ou seja, vai gravar e fazer streaming instantaneamente agora, aqui. Aqui é o IN. Ok? O que é que é isso? É da Playstation para aqui, ok? O cabo HDMI que vocês têm da vossa Playstation, inserem-no aqui. Caso querem áudio, metam aqui também, mas não é preciso o áudio. Eu não me uso, ok? Por isso, é USB para ligar o PC, ok? Bem aquele cabo que eu vos mostrei. Este aqui é o da Playstation, ou da Xbox, ou da Nintendo, ligam aqui. Este aqui não ligam se não quiserem. E depois, na outra parte, tem o alto. O alto é o quê? É o cabo HDMI que vem ali, que vocês ligam da televisão aqui, ok? O que é que isso vai fazer com que aconteça? A Playstation vai estar em emitir transmissão para isto aqui, ok? Isto aqui vai passar para a televisão. E ao mesmo tempo que passa para a televisão, também passa pela entrada USB para o vosso computador. Ou seja, vocês estão a jogar e a gravar no computador. O que é bom, não é? Não há delay, não há nada. E isso ajuda quem é youtuber e grava com o Elgato. Sabe que sem ter delay vai ser muito melhor para gravar e para fazer live stream, principalmente. Por isso, mais uma vez, queria deixar aqui um especial agradecimento ao Elgato. Eles têm-me ajudado em troca de nada, praticamente, não é? Curti deste detalhe aqui de Elgato, que é muito fixe. A placa é uma coisa simples, mas parece que não. Esta coisa simples é muito cara e ajuda muito no dia a dia para não podermos gravar consoles. Eu, nomeadamente, costumo trazer, quando saem jogos novos no Playstation, na Xbox, gosto de sempre de trazer uma gameplayzinha. E isto não vai ajudar mais. Por isso, mano, já era só mesmo para vos dar esta boa novidade. Que ainda vamos ter melhor qualidade em gameplays do Playstation, Xbox e outras consolas. E um grande obrigado ao Elgato por mais uma vez ajudar aqui o canal, ok? Bapos, fiquem bem. Até logo e fui.